aqui é o seguinte pessoal esse golfe aqui ó que tá aí quem disse aqui tem peixe vou entrar aqui agora após eu pegar os peixes vou voltar e vou filmar o peixe que eu peguei aqui dentro nesse tanque é ver assim acha que está seco né com a cobertura do golfe vou pegar os peixes agora aqui depois vou voltar e filmar mostrar pra vocês os peixes que eu peguei aqui dentro vamos lá